Saça que só queima, que não se apala Somos tua igreja, viemos te adorar Neste teu altar, somos sacrifício Vem nos consumir, estamos aqui Aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos ficar em pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Saça que só queima Que não se apaga Somos tua igreja Viemos te adorar Neste teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Estamos aqui Aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos De te perseguir De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos ficar em pé Não podemos ficar em pé Mostra 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 Quem Vem nos visitar Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo Pegue os seus braços Do mais alto que você puder E diga pro Espírito Santo Que você quer fazer parte Daquilo que Ele está fazendo Nessa geração Que você não vai deixar O fogo dEle se apagar Dentro de você Ele está te escutando Querido Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Queima de novo Queima de novo Manda Manda Queima de novo Queima de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Queima de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Queima de novo Queima de novo Manda teu fogo De novo De novo De novo De novo